Olá, pessoal. Olá, pessoal e irmãs, irmãs e irmãs e irmãs e irmãs, nósamos com o bondade dos nossos predados, e prenose-se na nossa pôtoncinha, abavlhamos como um viso na nossa vire da pôtonika ispraçamos na um caminho para um novo vivo. Essa vire é e a mesma rique, a sáhrana, que significa Agradeço a apresentação de tijela pokoenikologa na cúvanha.